Querem te adorar, toma tua direção Então vamos iniciar a caminhada com Jesus Eucarístico Pelas ruas da cidade de Carnaubais Neste dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Abençoando as famílias Professando nossa fé Neste Cristo vivo, tem o que nos abençoa Sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor neste lugar Visita Carimbão, ó meu Senhor Olha o Paz, o Paz, o Paz e o Paz Tem razões pra te louvar Desfaz toda a tristeza E certeza desse amor Vai ser alto O Senhor, ó meu Senhor O Senhor, ó meu Senhor Senhor Jesus Só sim O teu poder, teu povo, você dirá O Senhor, ó meu Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor deste lugar O Senhor, ó meu Senhor O Senhor, ó meu Senhor Saindo o Paz, o Paz e o Paz e o Paz Pra te louvar E faz toda a tristeza E certeza desse amor Glorifica o teu nome Ó meu Senhor Pode ser Senhor Jesus Assim o teu poder Se o mundo sentirá É Jesus Eucarístico passando Pelas ruas da cidade De Carnalvai Abençoando deste momento De pandemia Toda nossa cidade As famílias É o próprio Jesus Que vem às ruas Em Carnalvai Derramando as suas bênçãos Neste dia da ressurreição Neste dia em que Cristo ressuscitou Venceu a morte Venceu para nos salvar Para nos libertar Por isso nós abençoamos Todas as famílias Dessas ruas Com a presença de Jesus É Jesus Eucarístico É Jesus Eucarístico Nas ruas de Carnalvai Nas ruas de Carnalvai A todas as famílias A todas as famílias A todas as famílias Abençoando as famílias Neste dia da ressurreição De Cristo É Jesus Eucarístico É Jesus Eucarístico Que sai às ruas Abençoar as suas famílias Neste dia da ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo E está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está É Jesus que vem às ruas De Carnalvai Abençoando neste momento No domingo da Páscoa A ressurreição de nosso Senhor Onde eu vou Cruzar os meus E virei então O céu de Deus E virei virar Em plena glória Vitorioso Vire e venha O meu Jesus Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive É Jesus ressuscitado De Eucarístico Que sai às ruas De Carnalvai Abençoar Neste momento De pandemia Terima as bênçãos De Deus Sobre nossa cidade Sobre nossas famílias Sobre todas as famílias Da nossa cidade É o Cristo ressuscitado Vive nosso bem Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor tão bom É o Senhor ressuscitado Que sai às ruas De Carnalvai Para nos abençoar Abençoar as nossas famílias Está nas mãos Do meu Jesus E vivo está É o Cristo vencedor da morte Que nos abençoa Nesta noite No domingo da Páscoa Da ressurreição Visitando as famílias Todos em casa E Cristo na casa De todos É o Senhor ressuscitado Que abençoa as famílias Deste dia Desta noite Da Páscoa Do Senhor Abençoa as famílias Desta noite Da Páscoa De nosso Senhor Jesus Cristo É o próprio Jesus Eucarístico Que sai às ruas Para visitar Os seus filhos E filhas Ele está vivo Ele está em nosso meio Ele ressuscitou É a certeza da vitória É a certeza da nossa confiança É Cristo ressuscitado Cristo que está ao nosso lado Cristo que caminha conosco Cristo que nos abençoa Nesta noite Eu posso crer No amanhã Porque ele vive É o Senhor ressuscitado É o Senhor ressuscitado Que sai às ruas Abençoa as famílias Abençoa a nossa cidade Abençoa todas as famílias Nesta noite Jesus Eucarístico Abençoa a nossa cidade De Carnaubai Abençoa as nossas famílias Nos livre de todos os males O Senhor que ressuscitou O Senhor que nos abençoa O Senhor que venceu a morte Visita a nossa cidade De Carnaubai Onde eu vou